Então olha só, 5.20 da página 13, vamos ver se é boazinha, 5.20. A figura mostra uma partícula de massa 20 gramas, opa, 20 gramas é perigoso, divide por mil, 0,02 quilogramas, tudo bem? Certinho. Que está sobre a ação de três forças constantes coplanares, cujos módulos F1 igual a 1.4, F2 igual a 0.5 e F3 igual a 1.5, todas em newtons. Calcule a magnitude da aceleração da partícula ao longo da direção indicada pela linha tracejada. Olha, a primeira coisa que me chama a atenção nessa questão é o seguinte, quem garante que ela vai caminhar pela linha tracejada? Se a aceleração dela não for em cima da linha tracejada, eu vou ter que decompor essa aceleração resultante em cima da linha. Talvez seja isso que torne a questão realmente perigosa. F3, F2 e F1. F1 que está fazendo 120 graus. Para que eu possa calcular a aceleração, eu acho que pelas outras questões já ficou claro, eu vou ter que ir para o Física, meu amor, né? A massa da criança está dada. Só falta descobrir a força resultante. Mas se ele quer em cima da linha tracejada, tu concorda que essa força F3 vai acelerar para lá? Eu quero a aceleração para lá? Não quero, né? Então olha só que interessante. Pontilhada paralela, vou decompor a F1 em F1X, pode ser, né? Já que os eixos não estão definidos. E F1Y. F1Y poderia subtrair de F3, tudo bem? Mas eu não vou me preocupar com isso. Porque mesmo que a força resultante não dê em cima da linha, eu só vou calcular a força resultante em cima da linha. Que vai me permitir calcular a aceleração em cima da linha. Então olha só. Se isso aqui tudo é 120 graus, que ângulo é esse aqui? É, né? Porque é meia volta, concorda comigo? Então é 60 graus. Quem vai ser F1X? Vamos ver. É F1 vezes... Cosseno, né? Vai decompor em cima do ângulo, né? Cosseno de 60. F1X é igual... Quanto é que é o valor da força F? 1,4. Vezes... Cosseno de 60. 0,5. F1X deu igual a... 0,7 N. Se pra cá é 0,7 N e F2 é 0,5 N, em cima da linha, pra onde é que vai ser a resultante? Essa aqui é 0,5 N e essa aqui deu 0,7 N. Qual é o resultado entre F2 somada com F1X? Dá na direção de F1X, mas vale quanto? É verdade. 0,7 menos 0,5. A força resultante no eixo X não me interessa quanto vai dar F1Y, não me interessa quanto é F3. Eu só estou preocupado com a aceleração na pontilhada, então eu vou esquecer o resto do mundo. Quanto é que deu a resultante no eixo X? 0,2. Se eu quero a aceleração na direção do eixo X, eu vou usar a força resultante na direção do eixo X. Quanto foi o valor? 0,2. Assim eu vou calcular a aceleração no eixo X. Está multiplicando, passa. Dividindo. A aceleração no eixo X deu... 10 vezes maior esse cara aqui, esse, né? Concordam? 10 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que o que mais apavora o aluno nessa questão é o fato de a resultante não dar em cima da pontilhada, a resultante ia dar outra. Porque tu vê, essa com essa ia dar um certo valor, provavelmente elas não iam sendo lá, né? Mesmo que a força resultante apontar para lá, a aceleração resultante vai apontar para lá. Só que eu posso decompor e calcular que parte dessa aceleração está na pontilhada. Mas mais fácil que isso é eu já calcular a resultante no eixo X que calcular a aceleração diretamente no eixo X. Ficou mais prático. 10 metros por segundo ao quadrado. Linda questão, hein? Bem dificilzinha essa questão para o cara poder interpretar ela. Depois, se tu estiver inseguro nela, tu volta a me perguntar. Faltou ainda a página 19, né? Na próxima aula eu ainda vou aceitar uma dúvida ou outra da 19 para a gente detonar. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até amanhã.